Olha só pessoal, um homem morreu depois de ser esfaqueado pelo colega de trabalho em General Salgado. A reportagem Jéssica Tabas está em frente ao IML de Arassatuba, para onde o corpo foi levado. E ao vivo conversa com a gente. Tabas, bom dia para você. A vítima já foi identificada? Bom dia, Casa Grande. Bom dia a todos. Ainda não, viu? A Polícia Civil vai enviar os materiais de identificação para São Paulo para tentar descobrir de quem é o corpo por meio das digitais, já que nenhum parente da vítima foi encontrado. Esse crime aconteceu ontem à noite, no distrito São Luís do Japiúba, que fica a 12 quilômetros de General Salgado. No local em que o assassinato aconteceu, Casa Grande, moram, é uma casa, e moram quatro homens, todos trabalhadores de uma plantação de eucalipto. De acordo com a Polícia Militar, o autor, de 36 anos, contou à polícia que estava fazendo o jantar quando a vítima chegou embriagada, fazendo brincadeiras de agarrar. O suspeito estava cozinhando com uma faca nas mãos, se assustou com a situação e, quando ele se virou, ele acabou atingindo a vítima com uma facada. Os outros moradores da residência não viram o crime. O próprio autor socorreu a vítima e levou ela para a Santa Casa de General Salgado. Mas ela não resistiu e morreu. Ele, Casa Grande, foi preso em flagrante por homicídio e já foi encaminhado para a cadeia de Penápolis. Agora a Polícia Civil quer investigar, quer descobrir se esse assassinato foi intencional ou não. Eu volto com você. É, um detalhe que ainda vai ser fechado, uma informação que ainda vai ser apurada. O que dificulta é que esse trabalhador não tinha documentos pessoais, eles conheciam apenas pelo nome, pelo apelido, mas não tinham detalhes. Por isso agora essa identificação pode demorar pelo menos de 3 a 4 dias para conseguir fazer as digitais, o cruzamento de dados com o banco de dados de outras polícias do Brasil para então identificar ou não esse homem que foi morto em General Salgado. Obrigado pelas informações. Jéssica Tábuas falando ao vivo do Instituto Médico Legal de Arasatuba.